Jogo em atraso da 11ª jornada da 2ª Liga, o grupo desportivo de Chaves recebeu e empatou a uma bola com o Feirense, equipa de boas recordações para Quim Machado. De boa recordação não foi esta partida em que os valentes transmontanos acusaram o desgaste físico dos últimos dias e deixaram por terra a boa exibição frente ao Benfica B. Do outro lado esteve um Feirense que vinha de 4 derrotas consecutivas e necessitava vencer para quebrar o ciclo de maus resultados. Ainda o marcador não tinha passado o primeiro minuto e o Chaves pedia grande penalidade sobre Cuca. O cabo verdiano é realmente agarrado e rasteirado, mas fora da área. Manuel Mota a não assinalar qualquer falta. Barri, que nesta partida não teve a sorte do lado dele, aqui a não conseguir melhor que isto. Do outro lado a bola também ia sem grande perigo à baliza de Paulo Ribeiro. Neste lance Cuca numa boa jogada individual a fazer tudo bem, falharam as pernas para rematar com força à figura de Paiva. Aos 14 minutos primeira grande oportunidade de golo para o Feirense inaugurar o marcador, cruzamento de Diogo e Rafael Porcelis à meia volta a rematar para a defesa de Paulo Ribeiro. Aqui é Sérgio de Livre, em mais uma investida à baliza flaviense, novamente Paulo Ribeiro a defender. Há uns 38 minutos oportunidade para os flavienses, Livre de Luís Pinto, Bura a cabecear sem perigo para Paiva. Neste lance Jorge Gonçalves voltou a destapar Paulo Ribeiro, mas o guarda-redes soca a bola do capitão do Feirense. Antes do apito final, Siacabamba ainda tenta aqui o chapéu a Paiva, mas a bola sai muito por cima. 0-0 era o resultado ao intervalo. O Feirense entrou na segunda parte com outro fôlego e fazia investidas à baliza do Chaves, cruzamento de Jorge Gonçalves, Paulo Ribeiro seguro a defender. O Chaves tentava também a sua sorte, mas faltava à finalização. Cuca no passe, Cleiton arrematar contra a defesa do Feirense, depois Abarri que não consegue melhor arrematar cruzado ao lado. Novamente o Feirense, canto de Jorge Gonçalves e Tonel ao lado. Há uns 55 minutos a formação de Santa Maria da Feira inaugura o marcador. Jorge Gonçalves a abrir na direita para Tiago Jogo, cruzamento para a área e aparece Rafael Porcelis a encostar para dentro da baliza de Paulo Ribeiro. 1-0, o Feirense colocava-se em vantagem e parava no Municipal, novamente a maldição do novo relevado. O Chaves voltava a sofrer em casa. Logo a seguir, os flavienses pedem mais uma vez grande penalidade por monobola de Agostinho Carvalho, mas como se pode ver nas imagens, o defesa do Feirense tem as mãos atrás das costas, decisão correta de Manuel Mota. A equipa de Quimachado continuava a corrida atrás do prejuízo, mas sem grande sucesso. Seaka aqui do meio da rua a tentar o remate. Depois foi a vez de Éder que rendeu Clayton, primeiro a matar no peito e à meia volta a rematar contra a defesa adversária. Na ressaca, a bola a sair perto da baliza de Paiva. Éder que volta a surgir bem. O espanhol aqui a decidir mal, quando poderia ter rematado à baliza. Luís Pinta parece também a rematar, mas a bola sai por cima. A seguir, o médio solta para Siaka, mas o lance perde-se para as mãos de Paiva. Nada saía bem a estes Chaves. O Feirense beneficiou de mais uma boa oportunidade. Valeu Paulo Ribeiro, que defende o livro de Diogo, que ia ao ângulo. Diogo, que aos 69 minutos rasteira Éder na grande área. Manuel Mota, de frente para o lance, nada assinala. No seguimento, Tonel vai provocar Éder e o espanhol acaba por agredir o defesa do Feirense e vê a cartolina vermelha, atitude infantil do ponta-de-lança flaviense, numa altura em que o Chaves estava em desvantagem no marcador. O Feirense seguia para cima dos Chaves, António Xavier a dominar bem a bola, mas o remate a sair ao lado. Depois, boa combinação entre Rafael Porcelis e Diogo, defesa de Paulo Ribeiro. Mesmo a perder e com menos um em campo, os valentes transmontanos arregaçaram as mangas e procuraram o golo do empate. Luís Pinto a lançar Cuca. O Cabo Verdeano, em frente à Paiva, deixa escapar a oportunidade de marcar. Mais uma oportunidade para os flavienses. Cuca no cruzamento na direita e surge Barri a cabecear para a defesa, apertada de Paiva. O avançado, que no lance a seguir, volta a falhar o cabeceamento. Depois é a vez de Siaca arrematar cruzado para a defesa de Paiva. Siaca bamba que neste lance compromete e José Pedro aproveita o erro, mas o remate sai por cima da baliza flaviense. Aqui é Jorge Gonçalves que falha o remate ao lado. Nova investida do Chaves. Cuca para Sérgio Organista. Trivela para a área. Cabeceamento de Arnold. E ninguém para o remate final. Aos 88 minutos, o Feirense fica também reduzido a 10 jogadores, depois da expulsão do Diogo por acumulação de amarelos. Logo, a seguir, mais uma oportunidade para o Chaves empatar. Livre de Organista. Arnold na esquerda e Cuca a cabecear para a grande defesa de Paiva. Quando já se contava com mais uma derrota dos flavienses em casa e em cima do apito final, Manuel Mota assinala grande penalidade. Livre de Sérgio Organista. A bola pinga na área e Sérgio Barres toca a bola com a mão. Decisão correta do árbitro da partida. Na imagem fica claro que o jogador do Feirense joga a bola com a mão. Cuca é chamado a bater o livro do castigo máximo e sem cerimónias fez o empate na partida. No final do jogo, Pedro Miguel estava revoltado com algumas decisões de Manuel Mota e considerou que o Feirense merecia mais do que o empate. Não foi possível, mas os jogadores pensam que fizeram tudo no sentido que isso acontecesse. Por isso temos um mal-linhário revoltado. os jogadores a chorar com o que se passou. Naturalmente que eu como líder também estou completamente revoltado e acabamos por não conseguir ganhar os três pontos. Acho que a equipa merecia, trabalhou, lutou, teve uma atitude fantástica e penso que se a equipa continuar como fez hoje, certamente iremos sair se não acontecer lances como aconteceu aos 94. Por isso sentimos que merecíamos os três pontos, fomos claramente a melhor equipa. Faltou-nos fazer o segundo gol, mas depois há coisas que a gente controla, outras que não conseguimos controlar. E por isso uma palavra para os jogadores, que estão tristes, estão revoltados, como eu disse. Temos um mal-linhário destroçado por aquilo que se passou e eu inclusive também estou completamente revoltado com o que assisti. Eu vi muitas faltas durante o jogo e por isso não vou comentar duvidosos para algumas pessoas. Eu vi muitas faltas e não vou falar, já me alonguei. Já disse que temos um mal-linhário destroçado com o que se passou aos 94 minutos. Merecíamos claramente a vitória, fomos a melhor equipa. Os Chaves têm uma boa equipa, não está em causa. Nós estamos numa posição difícil e pelo que trabalhamos, pelo que jogamos, pelo que lutamos, estes jogadores mereciam ser respeitados aqui. Uma equipa que vem de quatro resultados negativos. Chega aqui e tem a postura que teve. Temos uma vantagem. Acontece o que acontece, naturalmente que os jogadores estão revoltados. Por isso ninguém pode ficar. Quem não se sente não é filho de boa gente. Se houve jogos que eu posso ter criticado os jogadores internamente porque não gostamos da atitude deles, hoje só tenho que valorizar o que eles fizeram. Mereciam mais e por isso estou tristes por eles. O que é que disse ao Ardo que no final esteve ali no terreno a falar com o Ardo da partida? Disse que gostava de ser respeitado, simplesmente. Ele sabe que às vezes é uma decisão errada. Pode tirar um treinador do lugar. Não é que eu esteja agarrado ao lugar, nem pouco mais ou menos. Mas as decisões também têm que pensar que do outro lado existem jogadores e treinadores com família que merecem ser respeitados e não fomos. Do lado dos da casa, que Machado admitiu que o Chaves não esteve bem e que ainda há coisas que precisam de ser corrigidas. É um facto, não há que desmentir. Nós temos tido alguma dificuldade em casa. Não conseguimos dominar o adversário. Isso faz com que o adversário acredite e que pode fazer golo. E eu, nos meus três jogos aqui em casa, tivemos sempre a perder. Não perdemos nenhum também. Ganhamos um, empatamos dois, mas entramos nos três jogos a perder. Isso demonstra que ainda não estamos... Temos essa dificuldade em conseguir controlar o jogo, em dominar o adversário. Temos, temos de retificar isso. Temos, se calhar, de alterar a nossa forma de jogar. Agora, não, não vamos desmentir. Assim, em casa temos tido essa dificuldade. Só nos resta, resta-nos de trabalhar. Agora, há que apontar, não posso apontar nada também aos meus jogadores, porque, além de terem dado tudo, e hoje, ao contrário de terça-feira, notou-se o desgaste físico destes últimos jogos, em que também não estivemos tão frescos como no jogo com o Benfica. E isso notou-se logo nos primeiros minutos. Agora, temos de trabalhar para jogarmos de uma forma diferente aqui em casa, conseguir dominar o adversário, porque senão acontece-nos o que nos tem acontecido. Ou seja, nos últimos três jogos, entramos nos jogos a sofrer. E isso custa caro e ter que andar atrás do prejuízo. Pois, ao outro lado, há, de facto, a equipa acreditou que podia chegar ao empate, podia ganhar o jogo. E mesmo com 10, ainda não conseguimos fazer. Sim, o Edra até acabou por entrar bem. Sendo expulso, é evidente. Com 10, complicou a nossa tarefa. Mas já está, veio ao de cima o espírito de grupo, aquilo que nós temos, o acreditar, o que é possível. E acabamos por empatar o jogo. Agora, não se pode apontar nada aos jogadores. Não quero apontar nada, porque eles têm trabalhado bem. Houve um desgaste também muito grande. Agora, não podemos é desmentir. E é um facto, é esse que é... Nós, em casa, temos que alterar a nossa forma de jogar. Temos de ser mais dominantes. E não conseguimos, até agora, não conseguimos ser nestes três jogos. Por isso, há que trabalhar nesse aspecto. E é isso que nós nos vamos focar na próxima semana. O jogo por ser o Feirense era um jogo normal. Embora tenha sido treinador, como é lógico, num passado, num passado recente. Mas o meu objetivo era ganhar com o desportivo. Depois estar a perder. É evidente que com 10, as coisas ficaram mais difíceis. Mas eu penso que o resultado acaba por ser justo. Porque tivemos ali outras situações. Ali umas bolas na mão, também. Mas eu penso que o resultado na parte final acaba por ser justo. Nós tivemos ali alguns lances, também. Eu não quero entrar por esse lado. Também não tenho comentado as arbitragens. Mas há lances, os jogadores falam. Mas eu não quero entrar por aí. Eu quero entrar pela realidade. Ou seja, nós temos dificuldade em casa. Temos que alterar essa forma de jogar. Temos que ser... Nós, em casa, temos que mandar. Temos que ser mais agressivos. Temos que, no fundo, conseguir quem o adversário não acredite. Ou nunca chegue a pensar que pode fazer o golo. Nos últimos três jogos, isso aconteceu. O adversário vem cá e consegue fazer o golo. E se depois é o ter que andar atrás do prejuízo. É o desgaste é maior. E é nessa base. Não vamos mentir. E por isso há que ver a realidade das coisas. Ou seja, trabalhar naquilo que nós estamos menos bem. E o menos bem é em casa. Temos muita dificuldade. Sim, é assim. Na terça-feira eles responderam bem ao desgaste físico. Porque o jogo atrás do jogo, e só com o descanso de dois dias, permitiu que eles chegassem ao jogo também fica bem. Com estes cinco dias para este jogo, e o desgaste também muito maior, tivemos alguma dificuldade. Notou-se principalmente na primeira parte, até conseguirmos entrar no jogo. E já estavam 45 minutos passados. Agora temos uma semana normal. Vamos jogar no próximo sábado. E aí sim, eu penso que a equipa vai estar outra vez a 100%. não ser normal, e aí tentar ganhar o jogo. Com este resultado, o Chaves é décimo classificado com 21 pontos. A 10 do primeiro, que é o Mourirense. E a 11 do último, que é o Trofense. Na próxima jornada, os flavienses deslocam-se a Aveiro para defrontar o Beira-Mar.